No começo do canal eu trazia bastante drones aqui pra testar e falar pra vocês se realmente valiam a pena comprar ou não E eu decidi voltar a trazer, mas não só drones, tá? Todo tipo de brinquedo legal que eu possa comprar e encontrar em sites estrangeiros pra importar Eu quero começar a trazer aqui e mostrar pra vocês Então se você tem dica de alguma coisa legal, fala pra mim aqui nos comentários Hoje eu falo tudo pra você sobre o caça SU-35, tá? É um avião de controle remoto que custa apenas 140 reais Salve abridores de caixas, eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR Caso ainda não seja inscrito, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder nada Siga o Cut também lá no Instagram que assim você me ajuda demais A caixa é bem bonita, grande, toda brilhante, com foto e modelo do avião por toda parte E um detalhe é que nós podemos comprar esse kit, esse avião com todos os acessórios Com a caixa de papelão externa ou sem Isso vai ter uma diferença de 15 reais no valor final Abrindo a caixa, o que temos é um berço de isopor que acomoda o avião, controle e acessórios A cor que eu escolhi foi essa amarela E nós podemos comprar em mais três cores diferentes Azul, vermelha e outra camuflada que é mais difícil de encontrar O controle é bem simples, temos apenas o botão Power Um direcional solto do lado esquerdo, que é o acelerador E um direcional com mola do lado direito, que serve pra fazer as curvas E ele funciona com duas pilhas AA E já já eu falo pra você sobre os comandos E os acessórios que compõem o kit são O nariz do avião, que é de silicone E ele serve pra absorver o impacto, caso haja quedas de bico Até porque se o nariz do avião fosse feito do mesmo material do que o corpo Ele ia ser muito fino E assim ele ia se tornar muito frágil Provavelmente ele ia quebrar muito facilmente Temos ainda duas fitas de LED Para serem instaladas nas asas, caso queira E eu acho desnecessário, porque a bateria do avião já não é muito grande Então se você coloca esses LEDs na asa É mais uma coisa pra consumir essa bateria Os dois trens de pouso, dianteiro e traseiro Que são simples e somente encaixados no corpo do avião Mais duas hélices reservas, caso haja colisão Colisão brutal Bateria que tem 150 mAh E nos testes, em média, rendeu 12 minutos, tá? Isso vai variar um pouquinho Você pode ter uma autonomia de 10 a 15 minutos A depender de como está o tempo e onde você está voando o avião Se estiver no ambiente fechado, ela vai durar um pouco mais Claro que também vai depender se você ficar fazendo muitas manobras E forçando os motores Se estiver no tempo, lá fora e estiver ventando Também vai forçar um pouco mais os motores E gastar um pouco mais de bateria Eu testei num dia com bastante vento Durou 12 minutos E temos também o carregador Que pode ser usado em um PC ou notebook Ou também um carregador de celular de baixa tensão O avião é feito em espuma EPP Que é um composto de isopor flexível resistente a batidas Como nós temos trens de pouso Podemos decolar ele tanto das nossas mãos Quanto do chão Se você estiver num lugar pavimentado, tá? Um chão liso E o alcance desse rádio é de até 120 metros Nos meus testes, eu tive ali Mais ou menos cerca de 50 a 80 metros Controlando ele, tá? De altitude também Eu cheguei de 40 a 50 metros de altura Tranquilo, não perdi o sinal em nenhum momento Não exagere Porque se você perder o sinal dele O vento vai levar ele embora E mesmo o corpo parecendo muito frágil Por parecer ser um material de isopor Aquele isopor que esfarela Ele, pelo contrário, é muito robusto Mesmo sendo bastante leve É bastante robusto Mas ao mesmo tempo flexível e leve Material muito bom pra isso E antes de voar Nós precisamos preparar o avião E como? Vamos colocar o nariz Que é só encaixado Os trens de pouso também Que são encaixados embaixo E eles entram com certa pressão Justamente pra ficarem bem firmes E por fim, colocar a bateria Que fica embaixo da cabine É só abrir essa portinhola Puxar o fio com o conector Encaixar a bateria E depois colocar tudo isso pra dentro Novamente Fechando a portinhola Até ouvir um clique Depois, nós temos que bindar o avião No controle O que que é? Nada mais é do que conectar um ao outro Tá? Isso é muito simples Você vai primeiro ligar o avião Sempre o avião primeiro Liga naquele botãozinho Na frente de onde tá a bateria Depois você vai ligar o controle Depois que ligar o controle Você vai notar que a luz Vai ficar vermelha Piscando Você vai pegar o direcional Da esquerda Jogar ele pra cima 100% E depois pra baixo novamente Ele vai fazer um barulhinho E tá conectado A luzinha vermelha Vai ficar estática Tá pronto pra voo Agora é só acelerar E se divertir Bora pro teste Ixi, tá no máximo Tá longe Olha mano Que viagem Motorzinho Nem precisa fazer muito esforço Não filha Esse aí filha Ele é meio É meio complicado Meio complicado de voar Onde eu quase perdia É, onde eu quase perdia Não, mas eu vou ver Vitor não vai passar de coxa É Imagina esses mais pessoinhas Lá dentro do avião Depois eu vou te mostrar Uns então, filha Uns helicópteros Umas coisas que tem bonecos Dentro É grandão, sabe? No YouTube Ah, ele é fobo Ah, ele é rápido Vixe Maria Tá assim, ó Aí ontem eu vim aqui duas vezes E testei pra pegar o jeito Se não Ó, agora tá meio acelerador Só que ele vai caindo Aham Quando ele passa a curva Ele liga os motorzinhos Dá pra dar um vazão Ó, ele vai subir, ó Se der acelerador Indo mais reto Aham Aí eu faço as curvas Aí agora tá desligado o motor Mas eu tô fazendo curva Então ele liga um motorzinho Mais que o outro Liga o motorzinho mais que o outro Ó, ó Agora eu peguei um takezinho bom Agora ele sumiu Tá aqui em cima, mano Bota a elise pra ele, por favor Só no olho Mas eu dou isso do pai, tá? Todo mundo tem sensibilidade Todo mundo tem sensibilidade Todo mundo tem sensibilidade Parece um avião de verdade Parece um avião de verdade Um tipo de brinquedo Um tipo de brinquedo desse Só temos que ter bastante cuidado Na hora de pilotar Isso porque nós não temos Nas asas dianteiras Nem traseiras Aqueles controladores Aqueles flaps Ailerons Cada um tem um nome diferente, tá? Que servem pra direcionar o avião Conforme estamos voando, né? O que que nós temos? Dois motores Então Se você der acelerador 100% O que que o avião vai fazer? Começar a subir voo E o motor Vai dar sustentação pra esse avião E como ele não tem nada Pra direcionar o voo dele Ele vai subir Então você tem que controlar bastante Entre o acelerador total Pra ele subir E desacelerando, né? Baixa a alavanca Ele vai começar a estabilizar Teste num lugar aberto Num dia sem vento Pra você não perder o seu avião Outro detalhe, tá? Eu, no dia que eu testei Tava ventando bastante Foi na chácara Onde meus pais moram Então Eu fui dando um acelerador Pra fazer esse primeiro teste Ele foi subindo, subindo Na hora que chegou a uns 50 metros Eu falei Pronto, vou perder o avião O que aconteceu? Se eu desacelerasse o avião O vento ia levar embora Então eu fiquei dando um acelerador Até subir Na hora que eu percebi Que o vento deu uma traguinha Soltei E fui fazendo curvas E ele foi voltando Uma dica, tá? Sustente ele até um altura legal E aí você vai manobrar Comece a fazer curva Desacelera o avião todo Ou parcial Até a metade Um pouco menos ali Porque quando você faz a curva O motor Mesmo que o acelerador Estiver totalmente desligado O motor Os dois vão girar Um vai girar um pouco mais que o outro Pra fazer ele virar Pra onde você quer Esse giro Mesmo que pouco Ele vai fazer a sustentação do avião Então você vai conseguir manter ele Mais ou menos voando ali Se você ver que tá caindo Acelera um pouquinho E aí você vai Curva pra lá Curva pra cá Sobe e desce um pouquinho Até pegar o jeito É muito legal de pilotar Vale muito a pena Se a sua cidade tem um aeródromo Eu recomendo que você vá até lá também Porque geralmente Esse espaço ele é aberto É público E você consegue voar lá E não tem poste Não tem árvore muito perto Então É bem bacana E não pense que o voo Foi maravilhas Igual você viu no vídeo aí Eu enrosquei esse avião Umas quatro vezes Em árvores Durante o voo E graças a Deus Consegui tirar Todas as vezes Não tem uma marquinha de nada Não perdeu nem um pedacinho Do material do corpo ali Perfeitinho até agora E mais uma vez Ele me impressionou Por conta da qualidade E resistência do material Do corpo Por fim Eu só tenho a recomendar Esse aviãozinho Pra você que está querendo Começar nesse hobby Que é muito legal E não é muito barato É legal ter essas opções Baratinhas Pra você começar E ver como que funciona E é muito legal É muito bacana mesmo Eu recomendo ele pra você Se você quiser comprar o link Vai estar aqui embaixo Na descrição A caixa não é tão pequena Ela é um pouquinho grande É muito leve Não fui taxado Inclusive eu recebi Um outro modelo aqui Que é bem grande também Olha só Esse aqui já é mais caro Mais pesado E maior Logo tem review dele também E nenhum dos dois Eu fui taxado Não sei se pelo tipo De produto que é Pelo peso na embalagem Que é muito leve nos dois Então não fui taxado Passou reto Fica aí a sorte Mais uma vez eu agradeço Por você ter assistido Até aqui Tchau